E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Onde a gente vai testar mais um desses deckzinhos novos que surgiram com a coleção só em Lua 5 Ultra Prisma Que vocês estão vendo o logozinho aqui na frente Hoje a gente vai jogar com o deck inicial, mais uma vez, o outro deck inicial Tô até com ele aqui na mão inclusive, vocês estão duvidando? Mas é, Garchomp, hoje a nossa gameplay aí é um deck que eu boto um pouco mais de fé que o deck do Empolio Pelo menos eu queria que ele funcionasse melhor, mas eu acho que a longo prazo o do Empolio é mais realista O do Empolio parece que joga bem, mas eu tô animado hoje pra gente testar o Garchomp O Online disse aqui que o Gible evolui pro Garchomp e o Garchomp evolui pro Gabite, mas tá errado, tá? O Garchomp que é o estágio 2 É um deck de, vamos dizer assim, é o mais próximo do Pokémon TCG que a gente chega do combo Eu já falei com você hoje ou, Gabriel Modesto? Não Eu esqueci, eu esqueci, gente Gabriel Modesto hoje, muito obrigado, brother, pela participação aí na gameplay Dá oi pro pessoal Oi, pessoal Aê, eu tinha esquecido, tem hora que a gente esquece, né? Acontece Bom, eu acho que esse deck é o que o Pokémon TCG tem mais próximo de combo Então talvez seja um deck, além de ser um deck barato Gente, uma lê ele, hein? Olha aí, isso é bom E aí, o seu amigo que talvez tá vindo de outro card game, Yu-Gi-Oh, vindo do Magic Talvez ele se identifique com o tipo de jogo desse deck Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá, três cartas pra gente ler Senhorita Cintia Campeã da Elite 4 Da quarta geração aí, de Sinó É Sinó que chama Aí ela vai, embaralha a mão, compra Embaralha sua mão no deck e você compra seis cartas Ok, ponto final O que que isso tem a ver com combo? Calma A gente tem o Lucario O Lucario tem a habilidade Aura Precógnita Uma vez antes de você jogar Se você tiver um Garchomp em jogo, você pode procurar por uma carta no seu baralho e colocar na sua mão Você dá uma busca computadorizada e põe na mão se você tiver o Garchomp em campo Ele faz mais alguma coisa? Mais ou menos, né? Ele tem esse soco míssil aí, esse Jet Punch aí pra 70 de dano e não é afetado por resistência Como a gente não trabalha com Strong, não sei se é tão interessante assim Mas com a faixa causa 100 de dano em um Pokémon GX ou X Na minha opinião não é tão legal Mas ele busca uma carta no deck Então a gente começa a combar a partida aí depois que a gente tem um Garchomp em campo A gente não vai dar troca do Zoroark A gente pega uma carta do baralho e põe na mão Ah, então qual que é o combo? Garchomp Olha só, pode ser Garchomp Aqui tá falando Garchomp, tá? Mas não é o Garchomp novo? Não, pode ser esse aqui também, viu? É Garchomp Tem que ter uma carta com o nome Garchomp Aí ele vai pegar aqui O Sr. Garchomp tem 150 de vida Ele dá um mergulho acelerado Causa 50 pontos de dano em um Pokémon do oponente Ou seja, ele vai por debaixo da terra aí Vai dar um Snipe aí se você quiser em alguém Ou ele por uma energia de luta e duas incolores Ele dá o Laminas Reais Ou seja, uma de luta e uma Double Vai ser o nosso objetivo Ele causa 100 de dano Se a gente jogou a Cynthia nesse turno A gente causa mais 100 de dano Então é 200 3 energia pra 200 Mais a faixa e... sei lá Pode-se ir pra 230 Então o combo basicamente é esse Se o Garchomp tá em campo O Lucario busca uma carta do deck Se a gente usou Cynthia nesse turno O Garchomp pega e causa o dobro de dano É isso o combinho das três cartas É isso que a gente quer tentar fazer todo o turno Fora isso, a gente tem o Garchomp Que por uma energia de luta aqui Ele vai dar o Turbo Ataque 60 de dano E liga uma energia da pilha de descarte Em um dos seus Pokémon Não tá falando nada Energia básica, energia de um tipo Nada Então pode ser energia especial Isso quer dizer que com esse ataque A gente pode ligar a Double Fora que ele tem curso gratuito Pode ser uma baita opção interessante Mas se você quiser jogar com 4, 2, 4 Todos os Garchomp's desse daqui Com a Cynthia no fundo Não tem problema, tá? Lembrando que esse Garchomp Ele também vai ser reprintado Na próxima coleção Idêntico a esse Só que ele vai vir do tipo lutador Então talvez seja um deck aí Que absorva mais Strong Energy Alguma coisa do tipo Mas nesse daqui não Esse daqui pode ser só energia comum mesmo E a Double Até porque ele não aceita Strong Energy Não faz sentido algum Decks de estágio 2 Estágio 1 A gente sabe que é meio difícil Montar esses Pokémon O deck mais próximo Que a gente viu disso aqui Era o Metagross A Gardevore Então ele já utilizava um Vulp Que já lola E aqui a gente vai repetir Essa estratégia A gente vai com Baliza Vai procurar até 2 Pokémon Do baralho e colocar na nossa mão Se o oponente não rodar a nossa mão A gente pode já sair aí Fazendo as evoluções Os combos Que a gente precisa A gente vai com uma Lely só Para a habilidade Toque Assombroso Que vai buscar um apoiador No deck e colocar na nossa mão E depois por 2 energias em colores Ela causa 20 danos Vezes A quantidade de energia ligada nela E no Pokémon ativo do oponente Essa Lely pode ser no caso Para 2 Bridgets Que a gente tem aqui no deck Trazer pelo menos uma E já fazer o nosso setup inicial Aqui um pouco mais Consistente A nossa linha de energia São singelas 4 energias de luta E 4 doubles Porém a gente vai trabalhar Com 4 Enigmas do Tempo É a nossa forma De reaproveitar energias Nesse deck Fora o ataque do Garchomp Que é só uma cópia Então eu não vou colocar Tanta responsabilidade nele assim Jogou 2 cartas Do Enigma do Tempo Ao mesmo tempo da mão A gente pega 2 cartas Da pilha de descarte E coloca na nossa mão Ou a gente pode jogar ela Para olhar as 3 primeiras do deck E colocar na ordem Que a gente quiser A gente vai com Uma Corda de Fuga O oponente vai trocar O Pokémon ativo dele Por um do banco E você também Vai fazer o mesmo A gente vai com 4 Hurricanes Para a gente transformar O Gible Diretamente Em um Garchomp Será que a gente tinha Que ter ele do Gible Ele tem alguma coisa interessante Se tiver uma energia De luta nele Ele não tem Cush Recu Ele recu de graça Beleza Basicamente é isso E o Sr. Gabite Ele tem uma ascensão Procura por uma carta No baralho Que evolui desse Pokémon E coloca sobre esse Pokémon Então ele vira O Garchomp Aí direto Pode ser que Numa determinada situação Seja interessante sim Foi bom a gente ter lido Aqui na explicação do deck Os outros ataques São para dano Sem efeito A gente tem aqui Duas Macas de Resgate Para a gente reaproveitar Porque a situação Nossa perfeita Seria que o nosso oponente Nocauteasse 6 Garchomps Se a gente conseguir Fazer 6 Garchomps Na partida Top Aí ele vai lá Vai nocauteando Vai comprando um prêmio Por cada Enquanto a gente Está dando um maior trabalho Para ele E de preferência Reaproveitando os recursos Podendo bater com todos eles A Maca Ela coloca um Pokémon Da pilha de descarte Na nossa mão Ou volta 3 Pokémons Da pilha de descarte Para o deck A gente vai com o martelo avançado Para quebrar uma energia especial Vamos com 2 Palpedes A cartinha que voltou Na sua ilua 5 Ela pega 2 apoiadores Da sua pilha de descarte E volta para o deck Então dependendo da situação A gente vai botar Uns recursos chaves Dependendo da altura Da partida Vamos com 4 Ultra Ball 3 N's Não Sim 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 Ou sim Sim Por mim sim Por mim sim Tinha Scamore Um determinado ponto Ou outro Aí Finalmente a gente Pegou um deck Que não seja Golissopode Zoroark O que me deixa muito feliz Mas a moeda é do Zoroark Eu quero Cara Será que vai ser Empoleon Zoroark? Vai ser uma batalha De deck inicial Aqui Para ver quem tem Mais braço A gente começou bem A gente começou bem Começamos bem É isso aí Estou animado A gente que começa A gente não vai tomar N Não vou perder essa Lely Eu vou dar Bridget Eu tenho 2 Bridget Minhas 2 Bridget Não vão cair nos prêmios E a Lely dele Já veio de ativa Já estou gostando E aí? E aí, beleza? Bridget, né? Bridget Ha E aí? O que você quer trazer Com a Bridget? Vulpix, Gible E Riolo? Um Gible E dois Um Gible E dois Riolo Sem Vulpix Então Sem Vulpix Você quer trazer Dois Riolo Porque com o Garchomp A gente Se tiver um Garchomp E dois Luccares A gente busca Todo turno Duas cartas do deck É isso? Isso Double no Gible de trás Só passa Agora está Opa E já perdemos A Double No Martelo Avançado Que beleza Os caras sempre Estartam com essa E já tomamos Um Cartão Vermelho Também Olha aí Se eu top deck É um Harry Kent Eu vou rir Da sua cara Aí, ó Eu dei o at 537 Caramba É Glaceon Não Top deck É a Harry Kent Luquinhas Cintia, né? Com float Ou sem float? Sem float Só tem uma float No leve Cara Tem 4 Harry Kent Aí Não vou comprar E comprei De trás Ou da frente? De trás Uma pergunta boa Pronto E aí? Lucário pra Lucário E depois Busca alguma coisa Não, não Pega o É, Lucário pra Lucário E do outro Lucário A gente pega o Harry Kent Aí sim, hein? Esse é meu garoto Essa é a play Lucário pra Lucário Pronto Combei Já que é pra combar Combei Não, não Tem um play melhor Tem um play melhor Então vai Play melhor Recua o Gible E bate o Pupix Pega o Gabite O Gabite? Peguei o Gabite Então vai O cara você bate O outro Gible Faz o Gabite na frente Faz o Gabite Ele faz o Gabite Bate e evolui Ele, né? Sim Meu garoto Esse cara é muito bom Né, velho? Olha só Ascensão Pra vocês verem aí Por completo o deck E o nosso outro Garchomp Praizou, viu? Se fosse ele A gente já ia bater E recuperar a Double Se fosse ele A gente já ia bater E recuperar a Double Olha só Que loucura E pensa o tanto Que ele vai bater Nesse Zoroark Ele ia bater pra caralho Nossa Vai dar dano demais Nesse Zoroark Já me animei aqui O deck do Garchomp É fera Mas eu acho Que a gente fez Um setup Meio descomunal Caramba O cara tem um Umbreon Não é Glaceon O cara me puxou um umbreon Ah não É Glaceon Viu uma energia Noturna ali Caindo Ela é Disney Eu tô sem óculos Eu não enxergo Tem 5 graus De astigmatismo Você acha que eu tô enxergando O que eu tô fazendo Nessa gameplay Não tô enxergando nada Chamando o Guzman Nossa Chamando o Guzman Acabou a habilidade Só que não Viu? Porque o Glaceon Não para o Lucario Poderosíssimo Lucario Lucquinhas Mas ele dá esse atraso Aí Trocou Vamos ver se ele vai achar a Double Vai achar a Double Vai achar a Double Vai achar é nada Ele acabou Ele acabou de evoluir Ele acabou de evoluir Ele nem pode pôr energia A Chama é uma energia Não Você pega o Lucquinhas Pra Float E o Lucquinhas pra Cintia Lucquinhas pra Float Pegada Nossa Lucquinhas pra Cintia Sabe quanto que a gente vai bater de dano nesse Glaceon Se a gente achar a Double? 200 200 Vai matar esse bicho Só que a gente não achou a Double O que é uma pena Recua e bota um Garchomp na frente Com energia ou sem energia? Sem energia Dá Ultra Ball Puxa um Gabite Tira Ventilador É O setup foi fácil Se você não tivesse buscado a Cintia Se você tivesse sido mais humilde Tivesse buscado a Double direto Você tinha matado Mas você quis buscar a Cintia Como que a gente tinha matado? Busca Float E busca Double Aí precisa da Cintia Pra dar o 200 Aí ele acertou Viu galera? E aí eu errei Eu esqueci Do detalhe Do efeito do golpe É verdade Tem pouca Double aí no deck Tá faltando Double Tem que pôr 5 Doubles Tava lá no League Campo de Brasília Peguei a decklist do cara Fazendo Deck Check O cara tinha 5 Doubles Ele tinha 5 Doubles mesmo Entendeu? Não é que ele escreveu na deck lixada Aí agora já dá pra ficar da hora Dá Lukinhas pra Double Lukinhas pra Cintia Tem que colar uns Palpedia aí em breve É uma pena que a gente não vai matar esse rapaz aí né Lógico que vai Lógico que vai É verdade né véi É Cuxa Recu gratuito É muito roubado véi Meu Deus Fui de Cintia Não Não Obrigado Eu ia comprar ele Tava Com fé Palpedia e volta o 2 Cintia Acabou hein Vocês viram o Kobo aí né galera Ao vivo na sua televisão hein No seu celular No seu tablet No seu computador Não sei onde você tá assistindo Mas a gente combou E podia ter batido 230 hein Se você tivesse mais vida Aí no outro mesmo Tava levando também Sobrou Agora né Agora acabou né A gente ganhou Nossa Tá apelando Acabou Agora a gente Combo Se bem que não hein Ele mata esse bicho aqui ó E aí A gente não pôs energia Mas aí A gente depois faz o Garchomp A gente tem tudo na mão Mas a gente vai perder um turno Perder turno A gente nunca perde turno Então como que você vai energizar Duas vezes no turno? Não É só ligar o Double E bater 50 Ele tá certo Ele tá certo Gente Mas é porque No caso Eu queria bater o outro ataque Eu queria matar E matar na verdade Esse bicho aqui É mais difícil né Porque ele tem 10 a mais Ali ó Mas a gente tem o Luquinhas E aí a gente ganhou Porque não veio o Double Ele já olhou pra situação E falou assim É Não vou matar esse bicho Ele vai pro energia do turno Vai buscar a Joyce Vai matar meu bicho E no próximo turno Ele vai matar outro bicho E não tem nada Que eu possa fazer Chama no Garchomp E ele tá certo Porque era isso Que a gente ia fazer mesmo A gente ia comprar Dois prêmios Ele não mata E depois no outro turno A gente tem dois Luquinhas Em campo né Com três Garchomp Com três Garchomp Em campo Não tem nada Que ele possa fazer Que a gente não vai buscar No deck Sideways Rain É o reino Paralelo aí Cara Tipo Do lado Os caras jogam banhete Cara A gente Começou mal Pra caramba Tô com medo Não Tá de boa Riolo 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 Já bate o Gible Nossa Tem que tropecar Alguma coisa mágica Aqui Viu Energia Puzzle Chama no puzzle Só passa Tá boa Tá boa Tá da hora Não tá não E aí Dessa vez Vamos jogar diferente Vamos fazer o Garchomp Pilotador primeiro Nossa Perdemos muito A gente não dá conta De ganhar disso aqui não A gente não tem Não conseguimos Só não conseguimos Cara Que coleção que é essa É a É a dois É a um A só É a um Cara Não tem como Ganhar disso aí não Ele vai Ele vai escolher a Dral Nós demos o puzzle Ele tem um Alula Diglett Olha aí Mais barato Hein Olha Top de cama A Cynthia saindo da miséria Gente a gente Tá foda demais Você quer fazer com o Garchomp O Garchomp mesmo O lutador Eu acreditei hein Joyce atrás Joyce atrás parece Vamos de Cint Para uma Float Para uma Float milagrosa Não ia vir a Float Tem o Luquinhas Olha o Luquinhas Cara É muito roubado Luquinhas Mano Mano do céu É muito roubado É estranho você ficar buscando Carta Mas aí a gente não está batendo Porque ou a gente busca Float Ou a gente busca Energia de luta E aí Você quer buscar o que? Melhor buscar um básico Fazer uma play Que vai fazer alguma coisa Outro riolo? Eu buscaria outro riolo Então vamos Outro riolo E tem que colocar energia em alguém Tem que pôr a Double no caso No Gable aqui Põe no Gable E é isso aí Rumo ao Combo Infinito Não, mas a gente vai tomar dano demais agora Meu Deus do céu Cadê o Monte Coronete? Cotonete Olha aí Caindo na minha Três cartas Já dá 90 Olha aí Já deu 60 Ih, vai dar mais Já vai matar já É, não sei Quatro energia, né? Tá no primeiro turno Opa, já tem 90 Noventinho suave Se tiver comprado uma energia do turno Tá mer... Opa Ele mata demais Mata quem ele quiser Ih, Morales Matava até o Garchomp Eu não sei por que a gente não gravou esse deck ainda Do deck 3 Mano, ele tá dando troca nas energias Ele tá ousado Ele tem o cotonete Tá, velho Mas ele tá ousado Ele podia dar 180 de dano Ele só quer matar Ele vai ficar meca Fala com tranquilidade Olha aí Bom, tá bom O que ele não contava É que o meu Garchomp Causa poderosíssimos 60 de dano Foda E aí, já dá palpede na... Não, né? Só dá sim Cara, tem quatro energias, hein? Tem que vir, velho Nossa Que maldição Luquinhas Luquinhas neles Vamos lá Luquinhas, né? Luquinhas, Luquinhas Nogabyte mesmo? Trabal, trabal É... Sou meio contra aí, mas... Luquinhas, Luquinhas Luquinhas, tô trazendo aí, ó Legit better Pô, a gente devia ter dado Ultra Ball na Double Já ligava É, a gente devia ter dado Ultra Ball na Double Já ligava Em quem, velho? Não faz sentido nenhum Ligar essa Double É, verdade Se você não tivesse dado Na Ultra Ball, tudo bem A gente zerava a mão Arriscava, né? Isso Aí o cara da Guzman no Luquinhas Acabou, né? Então, aí se ele fizesse Essa play, acabou O que tá muito diferente Já agora? Não Não tá tão diferente assim Mas aqui, ó A gente top-tecou o Hurricane Ia ser bom, hein? Eu não queria falar nada, não Mas isso aqui Isso aqui Na hora que vinha o outro Garxom pro lutador E esse deck puder Encaixar uma Choice Uma Choice Nisso aqui Mata o Zoroark GX, hein? Que é meta Strong Uma Strong Uma Strong E a Joyce Matou Uma Energia, velho Uma Energia Mata o Zoroark Bizarro, né? Sim Bizarro Cara, o Garxom tem que vir Lutador, então O mais rápido possível Tá Não é possível, velho Ele tem seis Ele tem É Matou, né? O Dug Trier é imoral, velho E matou Cara, será que esse bicho Não vai perder o Foller Nunca Tá pegando nada Nossa Dá o N antes, né? Por que, gente? Não tem Garxom, né? Não tem maluquinhos Não Agora a gente tem O pior é que a gente vai ter que ir pro tudo ou nada, né, mano? Porque vai ter que buscar energia Então vai, velho Dá o Volta todo mundo pro death Acho que é melhor voltar e baixar, velho Um Gible, então, né? É, um Gible Aí, acho que Peraí, deixa eu ver Peraí, peraí, peraí Gold's card A gente pode dar double puzzle É, então É isso que eu ia pôr em cena Double puzzle Vamos de double puzzle Nossa senhora É muito roubado esse trem de ficar escolhendo as cartas Aí, dá pra pegar A energia e o puzzle, na minha opinião Não, mano Energia e o Garxom Tá Vai dar quase no mesmo Eu teria pego o Riolo, se pá, viu? A outra partida É a de pedra e o Garxom Só isso Na outra partida Tava mais fácil Porque a gente tinha dois lucários Não, tá de boa Então bora Liga a de pedra atrás A gente acabou de baixar esse Gible, mano Então, liga nele No Gible? É, velho Você não quer matar o Dog Trill? Não A gente vai matar o Diglett Vai matar o Diglett Tá bom, então Agora dá pra matar a Zoroark Agora a gente mata a Zoroark Boa Vai bater um bolete aí essa Joyce Dug Trill Chama na Joyce Peça os Dug Trillzinhas ali Os três ali, ó Com o cabelinho do He-Man Com a faixinha do Daniel-san Três ali, ó Tchau, tchau Segura na franjinha assim, ó Que louco que seria Chama no Daniel-san Pokémon Cara, eu não dou conta de ler, velho Deixa eu ver Pokémon Cara, eu não dou conta de ler, velho Não sei o que que tá escrito aqui Eu tenho que pôr o óculos mesmo O que que tá escrito aqui, mano? Ele é o que, o Dug Trill? Pokémon Toupeira Toupeira São Pokémon muito querido em Alola Porque acredita-se que são Encarnações das divindades da Terra Aí foi longe, né? Aí a galera de Alola tá na Disney, né? Tá em Alola Tá em Alola os caras Meu Deus Ah, se ele puder dar 150 de dano em mim de novo Ele tá de parabéns Ah, mano Da outra vez a gente tomou uma Pia desse Dug Trill Porque a gente tinha Dava dois prêmios, né? Agora a gente dando um prêmio Eu quero ver se esse trem vai ter fôlego aí, viu? Ah, mas a gente é estágio 2, né? Ah, mas a gente é top A gente vai dar certo A gente é top Mano, dependendo da situação aqui, então Faz o Garchomp Dragão de novo A gente já vai armar maluquinhas, velho Faz o Garchomp Dragão de novo, né? Ah, ele não matou! Segura essa, Bralho Não matou E aí, faz o Garchomp mesmo? Faz o Garchomp Pode fazer E põe duas de luta nele E continua snipando É isso que o seu coração quer? Ou você quer matar o Zoroark? Não tem como Ah, tem como sim Tem como sim? Vou matar o Zoroark Vou matar o Zoroark Busca a Joyce Tem Joyce lá? Tem Talvez, né? Tá aqui não, tá aqui Chama na Joyce Não é por nada não Mas inédito isso aqui aí no YouTube Nunca tinha acontecido Ó o puzzle do prêmio Ó o puzzle do prêmio Ó o puzzle O puzzle tá no deck todos Não tem puzzle no prêmio não Tá doido Ué, a gente já usou três, Lec Tá doido? Aquela hora Por isso que eu falei Pra você dar puzzle, puzzle no puzzle Pra gente poder usar de novo Tá abriendo, não Vai Ô, Lec Prestar mais atenção aí Que merda, hein? Ué Prestar mais atenção Fiz uma play fodasta Foi... Mas eu lembrei da play, né? Divide aí comigo, vai Seja humilde Lembrou do quê? Lembrei que dava pra matar o Zoroark Não é nessa play, não Falando do double puzzle Que a gente pegou o Garchomp de volta E a energia atrás Que você não ia ligar atrás Você não ia matar o Diglett Não ia matar o Diglett mesmo Até porque ele nem matou a gente Com o Dug Trio Pensa? Ele não ia bater nem dano Ia ter no Garchomp Mas tanto faz, né? Ter dano no Garchomp Não tá mudando muita coisa, não A gente tá jogando muito delicado aqui, mano Na corda bamba, total Só um Guzma da vitória A gente tá morrendo agora, né? Deixa eu te contar Ele precisa de quantas energias? Cinco Sete Cinco Você acha que ele tem cinco? Não sei Talvez ele tenha Ele tem Ele tem A gente morreu Cara, se pá Vamos ter que armar esse lugar, hein? Ele não é muito bom não Mas ele mata o Dug Trio Não, a gente mata Ele vai matar um prêmio É E aí? Você quer buscar o quê? Tem que ser a de pedra, né? Já tirou o último Monte Cotonete Agora eu quero ver Um Mato Você quer buscar uma de pedra? Será que tem ainda? Tem Tem duas no deck Tá, pegou ou ligou no Lucario? Não Liga no Garchomp, você tá louco? Tem que matar Você quer matar? Ah, é verdade Pra mim tinha Diglett em campo ainda Não Dá um N Boa Aí deu ruim Nossa, a gente top decou demais Tá bom Só bater agora Ah, velho Uma vez Aí um Nzinho Nossa Nossa Tá a única nele do deck Que roubado, mano O prêmio 5, velho É a última Mano Absurdo Caramba, mano Ah, velho Não compra tudo, vai Não compre tudo Se bem que só o estádio Ele já tá na Disney Ele Os 4 estádios dele Tão no discard Ah, é? Opa Então tem que ter duas energias Mas ele acha, vai 5 cartas GG Roleta Roleta ou mata meu gachompo? Você não tem opção, Sideways Vamos Sem, sem, sem drama Vai Aí, pronto O cara sempre tem, velho Pegue trio imoral, né, mano? A gente já chegou nessa conclusão aqui E aí, você quer arriscar uma lele? Bater nele de lele? Não, né? Não, tá louco? E aí, você quer ir como? Não, tem que ser o Gible 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 eu acho ruim Subiu o Gible Tem o Float aí, né? É, com a lele Ele não mata a lele nem a pau, né, velho? Não mata Nessa altura do campeonato Eu acho que não Liga a Float na frente Lele Lele Cicamor do amigo Você não quer dar N? Não, não quero dar N, não Nem tem Cicamor na lista, velho Quero dar N, sim Não tem Cicamor na lista Tô dando uma na mesa Ai, ai Mas eu queria Dá um Nzinho pra um Aí, próximo turno a gente topdeca o Garchomp Garchomp, pega o Luquinhas Recua e vai Vai lá, brother, sem pressão Recua aí esse Dugdrell Com um de Cuxa, recua Vai ter que pagar o recuo e vai ter que dar dano Olha lá, ele vai trocar Vamos lá, ele pode ter carta do professor Ó Carta do professor Acabou as trocas Retrível E duas energias na mão Não, Fisherman é o meu A gente para aqui, não tem terceira gameplay Não tem Mas tem Fisherman, né Tem Fisherman Ó, querendo Atrapalhar aí o rolê Acabou, né Gusminha, não Nossa Vai ter que passar, né Vai ter que passar Ó, Deus Ai, 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 ai Não, a gente tem energia, a gente tem double Tem uma só Tem uma luta e uma double no deck, mano Calma É porque não tem Scamore, velho Tá vendo? Não vai dar Não vai dar É, faz uma playskin Faz sim, faz sim Dá o... Liga no Luquinhas, liga no Luquinhas Liga no Luquinhas e faz o Vulpix Faz o Vulpix, é É, faz isso Bate com o Vulpix Bate com o Vulpix E bate Aí sim Aí eu gostei Aí vai estar no prêmio É o último prêmio, garçom Aí todos choram Só que não E aí? Tem mais um, tem mais um Mais um Riolo Um Riolo, Riolo Nossa Senhora Se não ganhar, perdeu Clássico Não é verdade não, velho Como que a gente ganha no próximo turno? Com o Gusma, né? É Luquinhas e Gusma Ô, brother O deck tá acabando aí Ele deu o Fisherman Se ele comprar o Gusma agora Aí ele regaça Aí, cavou Aí Aê Aê Esse deck É o deck Mano, tem Mano, tem um Dunk 3 com 20 de vida, velho Não pode ser Tem, velho Tem, gente Não pôs energia na lei Ele não teve o que fazer, mano E tem mais Ele não vai bater 180 não Vai cair uns 240 de dano na tela Você vai ver É sempre a mais É sempre exagerado esse deck 180 Na faixa É Não deu, né, velho Dunk 3 é imoral, velho Ai, ai É isso aí que vai pro IC? IC, Latin America? Dunk 3? Você não tem as caras, não? De montar a lista perfeita Igual o Jacob Van Harden fez lá Com o que é o Del Blastoise Ele falou Mano, eu vou combar todo o turno 2 Nada vai me parar Eu acho que é um Garchomp também, velho Cara, a gente tá ganhando muito na moeda Eu tô indignado com isso Nossa, começamos bem demais Quem que é o Pistola Jorge? É o Pistola Jorge É o Pistola Jorge, é amigo seu? Não A única Lely na mão A única Lely na mão, velho Pra buscar a Bridget Não é não É like and rock É buzz, é buzz É Com o Octiller Tier 1 Sabe o que a gente faz com o Tier 1? Vraulio Vraulio? Vraulio Chama no Vraulio 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 Aí emocionou, né? É, homem Aqui é pra dar emoção, né, mano? A gente tá aqui é pelo entretenimento Várias cintes E Ultra Ball? Será que tem? Tá tendo bolacha Tá tendo bolacha Alô? Ó o Bridget aí Que quase praizou Tá bom, tá bom Baixa, baixa E aí? Riolo, Gabite, Gabite Ou o quê? Riolo, Gabite Gible, Gible Gible, Gible Gible, Gible Gible Tive que fazer Double atrás Gible E passa pra tomar o martelo Mais o N, né? Não usa martelo no buzz Será que não? Não No seu não usa Mas eu usei e tirei No dia seguinte Mas e no do pistola? Você acha que no do Zé Jorge não usa? Olha aí Olha aí Tô vivo, hein? Eu não entendi o que ele fez Luquinhas Caralho Luquinhas No top deck Ó, se a gente mandar essas Ultra Balls embora tudo Vai fazer falta Já tô te avisando É igual a música do Livinho Faz uma Tira Ultra Ball Ultra Ball E assim Vai fazer falta Pega um Gabite Que Gabite, meu amigo? Que Gabite? Fala pra mim Tô chamando Luquinhas E os Gabite no prêmio Os dois Agora então a gente Precisa do Harry Kane Nossa, a gente comprou tipo nada Tipo nada Moeou, né? Moeou Mas não pode passar com o Gibbon na frente, não Ele vai morrer no banco Mas tem que escolher só um pra morrer É melhor morrer um do que os dois Os dois morrem, João Seu doidão Se eu recuar, não, velho Ele vai dar dano em outro bicho Entendeu? Tá no Luquinhas, então Pois é Vai dar dano em outro bicho E liga A lutadora no Gibbon O garoto O garoto Tô triste Queria passar o Vraulio Mas aí dá bom ainda Eu acredito Tem que ter fé Pokémon TCG é um jogo de fé Ele falhou a Elixir? Que pena Sim Sim Não Ah, tá de brincadeira, né? Aí Tá de brincadeira mesmo Tá de brincadeira, velho Loucura, loucura Você acredita que no N vem a Double Harry Candy e... Olha, ele não matou Eu não entendi o que ele fez, não Mas ele não jogou certo, não Nossa Só abriu o Quinhas Não jogou certo, não, esse garoto aí E aí? Flow tirou a frente, né? N Aí Nossa Socorro Com energia Com energia Com energia Loucinhas, dá o Loucinhas Harry Candy Vai ser pro combo, né? Vamos fechar o combo Sim, Galade Galade vai ficar pra próxima Vou trazer o Garchomp mesmo É verdade, desculpa E... Vem do Galade eu gosto Dá o... A maca pro Guido Aí sim O nome disso aqui é Recuperação, meu amigo Recuperação Foi bonito Double Bate 100 Fazer o que, né? Infelizmente foi N e não foi Cíntia Foi bonito Foi, foi intenso Foi Olha só esse deck A gente não tem nada Mas ao mesmo tempo A gente tem tudo É muito bonito esse deck Olha que louco Que louco que é essa mesa Você olha assim e fala Esse cara vai fazer um Garbaldor em mim? Não vai Esse cara vai fazer Então, tô suave Tô na nada Tô de boassa Luquinhas roubado Mas não ganha do Dugtrio, né? Mas nada ganha do Dugtrio Não, nada ganha do Dugtrio, velho Dugtrio é o deck Tair Deus S Tair Deus, velho O que chama S? Olha aí A carta que a gente não tem E faz falta Ó, gostei do descarte dele Olha isso aí, hein? Se ele tiver Cíntia Já pensou ele batendo Com o golpe do Garchomp? Com o Sudoudo? E 200? É, é o Pistola Jorge, né? É o Pistola Jorge, mano Tô subestimando aí Mas, estranho, acontece Muito bom, mas tamo vivo É isso aí Tadinho Ele não entendeu que a gente comba? Por mim, eu só combo Só faço Harikin de Garchomp Com o Luquinhas Não, mas liga no outro Liga no outro É isso mesmo ou não? Sim, sim, pode ser Você quer fazer qual Garchomp? O lutador ou o dragão? O lutador tá fazendo sentido nessa altura? Fazer o lutador, né? Pelo entretenimento, não? Não, faz o dragão Não, porque a gente vai faltar energia Vamos aqui Que com uma energia A gente garante um pouquinho de dano Melhor Não, moleque Vai no dragão O Liking Rock tem 200 e tanto de vida Queria te lembrar Tem 200 Só queria te lembrar É verdade Tira aí o estádio dele Pra ele parar de brincar Tira, tira Sem brincadeira Agora só bate 100, moleque Tô comprando dois prêmios aí Em ouvir dizer Passei na frente Sim, tá na Meia Kim Johnson Olha aí o Gabite Olha aí o Gabite Foi útil Veio na hora certa A hora exata É um Pokémon que sabe Quando ele tem que aparecer Cara, no próximo turno Eu tô batendo 200 Eu já tô buscando O Double E como é? Que tal o jogo? Eu tô ficando vivo aqui? Tô, né? Se ele bater 3 energias Ninguém fica vivo não Mas aí Não tem o que fazer, né? Quando ele faz isso aí Não tem o que fazer Olha o Super Bastão Holográfico Onde vem esse Super Bastão Holográfico, tio Sano? Uma coleção chamada Dragon Vault Foi quando os Pokémons do tipo Dragão Surgiram no jogo E o Neymar E o Neymar Quando ele toca na bola Ele domina e bate pro gol É isso E ele toma 3 gols do Cristiano Ronaldo E fica por isso mesmo aí, ó Real 3, PSG 1 Que pena Pra galera que achou que isso é 3x0 PSG 4x0 PSG Olha aí A Lely morreu Se ele matar a Lely eu vou rir Se ele matar o Luquinhas vai ser imoral Se ele matar o Luquinhas Caramba, é ruim demais Se ele matar o Luquinhas Mano, é, mano Mas ele não vai matar o Luquinhas Ele não vai ter essa visão, né? Eu acho Mas ele tem que matar o Luquinhas Ele não vai matar o Luquinhas Ele vai matar a Lely Ele matou o cachorro Ele errou Não interessa o que ele fez Ele errou Aí, tá Mac and Johnson Tô subindo já Quem quer pra subir mesmo Vamos fazer 3 Luquinhas, cara? Pra ser imoral mesmo No final aqui da gameplay Já tira a outra ladeira Pra parar a brincadeira 3 Luquinhas? 3 Luquinhas Gostei Gostei Eu gosto da ousadia Double sim, tia Nesse momento ele olha e fala Eu devia ter matado 1 Luquinhas 1 Luquinhas 1 Luquinhas Dá um ventilador Só pelo Sport Vamos descartar essa faixa aí Que eu não gosto de matar nenhum Karateka, não Tem que tá sem o Sem a faixa do Duny Sem o acessório Compramos bem, hein? Laminas reais Pra 200, meu amigo Olha aí Olha o combo Tá na sua frente Tá na sua tela Deixa o like nesse momento Pelo combo Funcionando E agora a gente tem Todos os gabates O outro Lucário tá aqui? Não, né? Não O Luquinhas sempre tá lá Bom, então no próximo turno A gente pode brincar Com 3 Luquinhas em campo Mais Guzma Cíntia 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 Gusma e Cíntia No mesmo turno Se não for no online A gente pode tentar Se o oponente deixar passar Pode ser que Nossa, e bolacha Não tem como Mas já tem a Ele vai subir o Sudoudo, né? Não tem o que fazer A gente já descartou a corda? Mas ele vai subir o Sudoudo Sim 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 Não Não Sim Será que faltou Asp Char? Nesse deck do Garchomp? É Faltou em alguma gameplay? Não faltou Faltou outras coisas A gente perdeu Por outras coisas Faltou o Luquinha Pegar duas cartas No deck, hein? Em vez de uma Cada um A cada Garchomp Caramba Se fosse a cada Garchomp É mais justo, hein? Acho mais honesto A cada Garchomp Um Lucario Pega uma carta no deck Tá aí Esse deveria ser o texto Roubadaço Vamos mandar um e-mail Pedindo uma errata Vai dar certo Os japoneses erraram Todo mundo errou E o certo é esse É tipo a Shauna A Shauna, velho Às vezes a pessoa gosta de morena Entendeu? Não quer jogar com a Cynthia Então joga uma errata Logo aí Pra Shauna Falando que Ela embaralha E compra seis Ou não, hein? Já pensou, cara? Jogando com oito Cynthia's No deck Aí o cara ia fazer Quatro Shauna Quatro Cynthia Isso é louco Aí ele dá uma Shauna Embaralha Compras cinco Ele compra duas Shauna Duas Cynthia E uma carta inútil Incrível Ó a corda aí, ó Ó o Gusmo aí, ó Você não acreditou? Mano, vamos dar cordas Dá corda, velho Dá corda Já desce a corda Traz o Larry aí, brother Se ele não trouxer o Larry Ele vai trazendo Ele não é burro Vai E aí? Quer buscar uma energia? Luquinhas Pra ir uma energia E o outro Luquinhas Pra... Pra outro Luquinhas Você sabe que a gente Pode dar... Não dá, não Não, só dá o Luquinhas Luquinhas pra Luquinhas Já vou começar assim Porque esse era o intuito É, já Luquinhas pra Luquinhas Vamos lá Vamos lá A gente traz o Luquinha Agora a gente faz o Luquinha Pra energia Que energia Vamos pegar o martelo, velho Porque a gente tá com uma Compra falha aí, né A gente não precisa comprar nada Com essa compra Vamos pegar o martelo Só pra tirar a Strong Pra falar que a gente Dominou a partida Aí já era mesmo Pra falar que a gente Dominou a falar assim Brother A gente humilhou Chama no Hammer Chama no Hammer Não, e os no cara Que agora busca Triple Puzzle Triple Puzzle Só recuo e... Não, já era o jogo Acabou, ué Três Luquinhas é imoral Corre o colher Ó lá Ó o Puzzle A gente dá quadra Véi, outra coisa inédita No YouTube A gente vai pegar Três Puzzles No próximo turno E a gente vai dar Duas vezes Double Puzzle No mesmo turno Vamos ficar dando Double Puzzle Pra Double Puzzle Ai, ai Será que o juiz Vai acusar a gente Slowplay? Vai Acho que não Acho que não Caramba A gente vai poder Dar Double Puzzle Pra Double Puzzle Mano A gente vai ficar nessa Eu acho Mano Luquinhas É muito roubado E acabou Mas a gente ia fazer isso A gente ia dar Três buscas Nos três enigmas E a gente ia fazer Uma coisa inédita Mas não fez E é isso A gente acaba A gameplay É um gameplay de sucesso O Garchomp É um deck Muito mais legal Do que o do Lithium Que tá aí na tela Nesse momento Sim Sem dúvida Muito roubado Rapaz O meu Luquinhas Eu tenho um Luquinha Deste Pra Relis De Steff Caramba Caralho Vou rolar Ele trocar Por um apartamento Tava, sei lá Querendo morar sozinho Bora Talvez seja Uma boa oportunidade Bom, é isso aí Eu achei o deck Magnífico Sensacional Feliz demais Por ser um deck Inicial Dois decks Inicial Desse aqui Você tá com metade Dessa estrutura Aí você compra Uma Lele E acabou Você tá com o deck Inteiro Sim Basicamente isso Porque vem duas Cintias aqui Vem duas Cintias Vem dois Garchomp E vem um Lucario Dois decks Desse inicial Você tá na Knight Jogando já Com isso daqui Então é muito louco Muito mágico Eu fico muito feliz Com a gameplay Desse deck Boa Boa Nóis Muito obrigado Pela participação Tamo junto É nóis Galera Que você esteja passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Muitíssimo obrigado Por assistir mais uma gameplay Estamos juntos Profit dos Brawlers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Uh Uh Tchau Tchau